Já faz uma cara já O cara chegou, tava mandando escada pra tudo quanto é lado aqui Só no bora lá manda ver E aí o cara chega e me encerra tudo, cara Olha lá, o cara só quer me encerrar mesmo, hein Olha aí, carai Eu construí um prédio artificial de 3 metros E o cara me caga e me mata Ai meu Deus Um prédio artificial Pô, porque você cai de um patinho lá dentro assim O TETO tem que ser de merda Na verdade É porque o TETO era meu Quando eu vi que você tava vindo pra lá Eu joguei o TETO Ai Oh, bora jogar